Achamos em Minas? Ah, vamos conhecer agora a cidade dos canaviais. O negócio é o seguinte, Visconde do Rio Branco, na zona da mata. Tem tradição na fabricação de rapaduras e outros produtos da cana. Na reportagem, a Luciana Sorriso, Cataíra, vai ver e vai mostrar como é que é feito o famoso açúcar mascavo, que muitas vezes você usa, alguém recomenda, você conhece, mas não sabe como é feito. Então, vamos matar a curiosidade. Balança aí. Hoje a gente vai conhecer uma tradição da cidade de Visconde do Rio Branco, a produção de açúcar mascavo. A cultura da cana-de-açúcar faz parte da história daqui, tanto que a cidade é conhecida como princesinha dos canaviais. E quem vai começar a contar essas histórias da cana-de-açúcar para a gente é o Irã. Tudo bem, Irã? Tudo bem, prazer. Prazer a todos nós. Então vamos lá, chegamos então à terra da cana-de-açúcar. Isso. Durante muitos anos, o Rio Branco foi tradição mesmo na monocultura da cana-de-açúcar. Nós tínhamos três usinas e ao longo dos anos, mais de 100 anos, essas usinas acabaram e aí começaram a surgir dezenas de engenhos de açúcar mascavo, rapadura e cachaça. Na época da colheita da cana, muitos caminhões pela cidade e a gente, eu me lembro muito bem, quando criança o caminhão passava devagarzinho e tal, a meninada toda subia no caminhão pra tirar a cana. Então, enfim, é uma lembrança muito boa e que hoje não tem mais essa quantidade de cana que tem, mas nós temos essa lembrança do passado e temos hoje esses engenhos fazendo com que essa lembrança venha à tona. São pequenas propriedades rurais, não mais aqueles 4 mil hectares de cana plantados, poucos hectares, mas que continuam fazendo a história da nossa cidade. Laura, a gente está chegando agora em um dos engenhos, né? São quantos engenhos dessa região? Nessa região, mais de 100 engenhos. Nós trabalhamos, detectamos 79 engenhos trabalhando mesmo. Desses 79, tem 25 trabalhando dentro da vigilância sanitária já com o seu selo. São engenhos, assim, a gente fala precários hoje porque não tinha adaptação nenhuma, maquinário antigo, veio de avós pra pais e hoje os filhos e netos, mas funcionavam. Agora, era tudo assim, a paduna não tinha suas medidas corretas, né? Então, hoje, eles se adaptaram, quase todo mundo está com a máquina, sabe? Máquinas novas, maquinário novo. E desenvolveu em Visconde do Rio Branco o processamento do açúcar mascavo, processamento de rapaduras, que hoje tem muitas que eles falam doces de rapadura, porque tem a rapadura com mamão, com amendoim, abóbora, então, vários tipos de rapaduras. Agora, nós vamos visitar um dos pioneiros nesse trabalho. Bacana, então, vamos embora lá! E quem vai mostrar pra gente o processo de produção do açúcar mascavo é o Oswaldo, conhecido como Vadinho, né? Tá bom, Vadinho? Tudo jóia! Tudo jóia! Então, tá bom! Olha, Vadinho, antes da gente falar sobre a produção, eu queria te perguntar uma coisa, eu queria te pedir pra contar um pouquinho da história da sua família, da tradição da produção do açúcar mascavo pra vocês. Essa tradição já vem dos pais, né, dos avôs, dos pais, aí de 2000 pra cá eu já comecei minha tradição aqui, com a minha maca, produzindo açúcar mascavo, rapadura, melado, entendeu? E trabalhando sempre com a família, né, com a agricultura familiar, e vem prodiguindo, vem crescendo, vem aperfeiçoando as coisas e lá vai dando certo. Então, vamos embora lá pra acompanhar a produção? Vamos! Então, vamos lá! Começo por aqui, né, pelo corte da cana, abril até novembro, é o período bom da safra, que é que pega o ágio do doce da cana. Pegou o trator com a carreta, puxou, aí entornou aqui no engenho, aí do engenho a gente passa, né, pra moer, fazer o caldo da cana e descer pro aquecedor, pra depois ir pra taxa lá embaixo. Qual a quantidade de cana que vocês cortam por dia? Uns 3 mil quilos por dia. 3 mil quilos? 3 mil quilos por dia. Então, vocês não param, tem trabalho até, né? Tem, trabalho o dia todo, não tem hora pra parar, nem nada, direto. Como é que é a rotina de vocês, Vadim? A gente levanta cedo, menino, aqui, 4 horas da manhã, já tá moendo, e vai o dia todo o processo, não é que ele não para, é contínuo, vai descendo um tacho, colocando outro e a produção não parar. Vamos lá embaixo pra ver o aquecedor? Vamos descer lá então pra gente ver. Então, vamos lá! O caldo sai de lá e cai aqui embaixo, Vadim? É, cai de lá, ele desce, passa pro aquecedor ali, aí dali ele vem pra o tacho, né, que vai fermentar, vai ferver, vai até secar, apurar a sujeira que tem no caldo de cana, né, vai limpando todinha aí, que ele vai dar um melado, que vai dar o ponto do açúcar lá. Qual que é a temperatura que ele atinge aqui? A temperatura que é uns 100 graus, né, uns 100 graus, mais ou menos temperatura aí. Aí ele leva umas 2 horas de fogo, 3 horas de fogo, pra ela secar e dá o ponto do melado lá pra fazer o açúcar. Aqui, esse caldeirão enorme vai dar mais ou menos quanto? Uns 100 quilos de açúcar. Uns 100 quilos? Ah, então rende, né? É, a gente dá um 100 quilos de açúcar, a gente faz uma média de 4 tachos desse por dia. Isso é muita coisa! Então aí a gente faz isso aí, a gente tem que pegar cedo por isso, pra gente ter essa produção aí. Então vai secar e vai pro lado de lá? Vai pro lado de lá, vai pro processo do batedor, né? Isso é bom, porque agora tá vindo muita fumaça, tá embaçando. Vadim! Aí secou lá, deu ponto, né, do melado, joga no batedor, faz o processo ali, bate ali, bate ali, depois vira nessa canoa pra esfriar ela, pra ela ir pra peneirar e pra coar ela, pra peneirar ela ali na coadeira. E aí tá pronto? Ali tá pronto, aí já é o produto ponto final, velho ali. E não vamos experimentar? Vamos! Então vamos! Aí você pode ver que delícia! Ó, bom mesmo, hein? Bom demais, gente, porque a pessoa tá gostando demais desse produto. Dá um trabalho danado, mas valeu a pena investir nessa tradição da família? Com certeza, dá muito trabalho, mas valeu a pena, vale a pena investir. Ó, bom mesmo, bom mesmo, bom mesmo, bom mesmo.